Queridos amigos e amigas do Movimento Popular Acesso à Linha Verde, aqui quem está falando é Março da Linha Verde. Estamos aqui nesse dia ensolarado, dia 6 de Março de 2020, no trecho Itanagra, a Linha Verde. Como vocês sabem, essa é a última etapa da obra que vai ligar definitivamente a cidade de Alaguinha, Tarassage, Itanagra e toda a região às nossas belas praias do nosso litoral norte. Eu estou aqui hoje tendo a alegria de estar acompanhando o início do asfaltamento desse trecho de Itanagra, a Linha Verde. Os primeiros quilômetros de asfalto, como vocês podem observar, é asfalto de qualidade CBUQ, asfalto DBR. E hoje aqui nesse dia ensolarado acompanhado o nosso amigo Jaxo do Novo Brilho, o ex-Jaxo do Novo Brilho, que agora é o Jaxo do jornal Pauta Livre, está aqui nos acompanhando nesta visita, nesta importante obra que vai definitivamente ligar toda a nossa região às praias do nosso litoral. Como vocês podem observar, a estrada já está sendo asfaltada, os primeiros quilômetros desta obra, este ano de 2020. A previsão de inaugurar esta obra ainda este ano, a obra está de 20 polpas, as duas pontes já estão prontas, já foram entregues e o serviço está sendo feito uma obra simultânea. A primeira, uma parte já está sendo asfaltada e adiante, logo após a ponte, já está sendo feita também toda a parte de terraplanagem. Breve, breve, nós teremos esta obra concluída, libertando toda a nossa região. Para vocês que estão nos ouvindo neste exato momento, através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp, o movimento popular Acesso à Linha Verde nasceu no dia 1º de outubro de 2007, a partir de uma baixa assinada que nós realizamos na cidade de Alagoinhas e conseguimos arrecadar, em apenas dois meses, 30.690 assinaturas. Foi o maior abaixo-assinado da história de Alagoinhas e região. E no dia 11 de dezembro de 2007, nós tivemos a oportunidade de entregar esse abaixo-assinado ao ex-governador e atual senador da República, Jacques Wagner, lá na Ordem de Serviço do Petrolar, essas assinaturas, pedindo ao então governador essa ligação de Alagoinhas e as praias. E aí foi quando o governador abraçou a causa, comprou a ideia do projeto do movimento Linha Verde, levou cópia do abaixo-assinado, porque a cópia original, nós temos ela guardada, muito bem guardada, para que no futuro possamos fazer um memorial, falando sobre a história do movimento. E, a partir daí, começamos a nossa saga, essa luta que já completa agora, nesse ano, 12 anos de movimento Linha Verde, 12 anos de luta, de muita persistência, de muitos momentos difíceis, onde muitos não acreditavam, não apostavam, diziam que isso era impossível, que era um louco, com o meu carrinho, que eu tinha um coxinha, eu andava com ele plotado, com um carro de som, no fundo, convidando a população para participar da vacinada, e muita gente ignorava, achava que era impossível, chegavam a dizer, ah, você não vai conseguir, se consegue fazer uma rua, uma avenida, imagine, conseguir uma BA. Mas a gente tem que acreditar, e eu acreditei. Mas eu acreditei, e estamos conseguindo, não é eu que estou conseguindo, nós estamos conseguindo, porque uma dorinha só não faz verão, graças a você, que acreditou no projeto, que participou daquele abaixo-assinado, das 30.690 assinaturas, você que acreditou, que apostou, é que eu quero, nesse momento, fazer essa homenagem, e dar essa satisfação, desta obra que está acontecendo, depois de muita luta, depois de muita garra, depois de muita persistência, que estamos realizando esse sonho. Um sonho que não é só meu, esse sonho é seu também, que acreditou, que apostou. Até mesmo aquele que não participou da vacinada, mas que teve vontade de participar, não assinou, porque não teve acesso à lista, mas acreditou, apostou, incentivou, você também faz parte desta luta. Muitas pessoas perguntam, mas foram só apenas 30 mil assinaturas? Oficialmente, sim. Foi entregue na mão do governador, 30 mil 690 assinaturas. Depois, quando o governador levou o nosso abastinado, continuou chegando, na cidade, lá em Alagoinhas, minhas mãos, mais e mais assinaturas, de todos os lados, de todos os cantos, e chegamos a acumular, junto com a reserva, mais de 50 mil assinaturas. Para vocês verem, a vontade que a população de Alagoinhas, principalmente em toda a região, tem de querer chegar às praias. Um sonho esperado há mais de 30 anos. que estamos aqui, nesse dia de hoje, iniciando os primeiros quilômetros de asfalto, onde muitos não acreditavam nesse projeto. Estamos aqui, eu estou aqui, exatamente nesse dia de hoje, dia 6 de março de 2020, prestando conta a você, que acreditou no nosso projeto. que apostou nessa luta, que fez parte desta luta. O que eu sozinho, jamais iria conseguir, se não tivesse vocês, que acreditou em mim, que apostou em mim, através das suas assinaturas. Porque imagine, se eu chegasse ao governador, apenas com a minha assinatura, para pedir essa estrada, eu jamais iria conseguir. Mas graças, às 30 mil 619 assinaturas, a sua assinatura, que está lá, no nosso Amarjo Assinado. Acreditando nesse projeto, ousado, que é essa ligação, de Alagoinhas às praias. Porque vocês não sabem, Alagoinhas, a linha verde, vai ficar apenas, 65 quilômetros. Ou seja, em menos de uma hora, você vai ter a oportunidade, de chegar às praias. Você vai ter a oportunidade, de curtir as praias. Porque nós temos, na verdade, a você que está nos ouvindo, nós estamos assistindo, através do Facebook, Instagram, WhatsApp, nós temos uma praia, com o nosso fundo quintal, pertinho. Se colocar a linha reta, dá 50 quilômetros, para as pessoas terem uma ideia. Gosta de botar lá no grupo, a linha reta, Alagoinhas, a linha verde. E com essa obra pronta, porque na época, o governador apacatou a ideia, e foi feita, a primeira etapa da obra, que não tinha praticamente estrada, do trecho Araçais e Tanagra, uma estrada, praticamente nova, com asfalto de BR, na qualidade CBUQ. Foram 22 quilômetros, de estrada, que está pronta, que já foi inaugurada. E agora, o nosso atual governador, Rui Costa, também abraçou essa ideia, e está fazendo essa última etapa, do trecho Itanagra, a linha verde, que é um trecho de 20 quilômetros. E, dessa forma, estaremos concluindo, essa ligação importante, de Alagoinhas, de Araçais, de Tanagra, e toda a região, ao litoral. Essa ligação, ela vai nos desembocar, justamente, a primeira praia, no entrocamento, de Porto Sauípe, na cidade, de Entre Rios, porque Porto Sauípe, pertence ao município, de Entre Rios. É a primeira praia, que nós iremos, chegar. Além dessa praia, nós temos, outras praias próximas, como, Maçã do Pioço, Baúma, Praia do Diogo, Vila Santo Otônio, Embaçaí, não, são as praias, mais próximas, desse acesso, à linha verde. Mas, assim, o importante, é chegar na linha verde. Chegando na linha verde, você escolhe o caminho que você deve seguir. Sentido esquerdo, Aracaju, sentido direita, Lauro de Freitas, Salvador. Então, não vai faltar praia, aqui você possa usufruir. São 200 quilômetros de praia, a nossa Costa dos Coqueiros, né? Muita gente não sabe, mas a nossa Bahia, é dividida em costas, Costa dos Coqueiros, que é a nossa costa, a Bahia de Todos os Santos, Costa das Baleias, Costa do Dendê, Costa do Descobrimento, e a nossa costa aqui, que é do litoral norte, é chamada Costa dos Coqueiros, que é a costa que tem hoje, ou que tem 200 quilômetros de praia. Então, nós vamos poder usufruir do nosso litoral, de forma muito mais rápida, muito mais perto. Antigamente, pra gente poder ir pra praia, a gente tem que ir, por Camassari, pela Setrel, ou por Esplanada, e agora, pela BA400, da cidade de Cardeola da Silva. Mas, por que não a Lagoinhas ter seu próprio acesso? Arassage, Itanagra, já que estamos tão perto do litoral. E por isso, que nós estamos aqui, comemorando, esses primeiros quilômetros de asfalto, desta importante obra, que foi sonhada por mim, por nosso amigo Jackson, por cada um de vocês, que participou do bastinado, da minha companheira do Movimento Popular da Escola Linha Verde, da minha querida mãe, que estava lá, sempre ouvindo as minhas lamúrias, sempre torcendo por mim, meu filho, meus irmãos, da minha família, porque a família é a base. Tudo começa a partir da família. E eu tive primeiro o apoio da minha família, para que eu pudesse ir para a rua e lutar por esse projeto, e revolucionar a história e a vida de muita gente. Porque essa estrada, ela vai trazer desenvolvimento, essa estrada vai trazer, vai aquecer a indústria do turismo, vai trazer lazer, vai trazer meio ambiente. Vocês não têm ideia a beleza dessa Mata Atlântica, que nós temos uma grande reserva de Mata Atlântica, aqui na região de Danagra, de preservação ambiental, da fauna, da flora. É uma estrada muito bonita, onde vocês vão ter a boa oportunidade de crescer, graças a gente, a entusão, a grande obra, que vai definitivamente ligar com a nossa região. Então é isso, eu vim aqui justamente para que eu pudesse dividir com vocês aí, que estão nos ouvindo nesse exato momento, através das redes sociais. Eu muito gostaria de entender como é que funciona esse projeto, como é que está o andamento da obra. Para aqueles que são pessimistas, infelizmente, vocês vão ter que acreditar nesse sonho, que achavam que é impossível. Diziam até aí que só ia conseguir essa estrada aqui há 50 anos. E ela está acontecendo. Depois de 12 anos de luta, a obra está sendo concluída e nós vamos poder finalmente chegar ao nosso litoral. Movimento Popular Acesso à Linha Verde 30.690 assinaturas Essa conquista é sua. Essa conquista é de todos nós. Unir sertão e mar Sol, presa, paixão e o ar E luz da aurora O Movimento Linha Verde quer O direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios O sertão quis te encontrar De um jeito nordestino Um sonhador Então alguém Ousou lutar Cidadão Sai do teu querer A construção da história Você O movimento Linha Verde O movimento Linha Verde A nossa estrada vai chegar Márcio levantou esta bandeira Fez o povo se mobilizar Mais de 30 mil assinaturas No maior Comprimento Popular Cidade Jaraçais e Itanagra Fazem parte desta ligação Na busca do proclés e do lazer Direito da nossa região João Paulo e Vinícius Juntos pelo movimento Linha Verde Unir sertão e mar Sol, brisa, paixão, luar E luz da aurora Movimento Linha Verde Que é o direito De vir a qualquer hora Imenso o oceano E seus mistérios O sertão quis te encontrar De um jeito nordestino Sonhador Então alguém Ousou lutar Cidadão Está em teu querer A construção da história Fazer Do movimento Linha Verde Uma vitória Tudo nasceu Em Alagor Rias A comunidade Quis participar O verde é o sinal Da esperança A nossa estrada Vai chegar Márcio levantou Esta bandeira E fez o povo Se mobilizar Mais de 30 mil assinaturas No maior Movimento Popular Cidades de Araçais E Itanagra Fazem parte Desta ligação E a busca Do progresso E do lazer Direito Da nossa região A todas as cidades Envolvidas E também Ao povo lutador Minha verde É a conquista Que ilumina Alma nova É sin E seu valor Minha verde É a conquista Que ilumina Alma nova É sin E seu valor O Rosoi O Rosoi É sin Unicertão e mar, sol, brisa, paixão, luar e luz da aurora O movimento linha verde que é o direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios o sertão quis te encontrar De um jeito nordestino sonhador então alguém ousou lutar Cidadão está em teu querer a construção da história Fazer do movimento linha verde uma vitória Nosso anseio sente a direção juntos na vontade de vencer Todo mundo junto nesse sonho transforma a união em poder Tudo nasceu em Alagoinhas, a comunidade quis participar Verde é o sinal da esperança, nossa estrada vai chegar Macho levantou essa bandeira e fez o povo se mobilizar Mais de 30 mil assinaturas no maior movimento popular Cidades de Araçaz e Itanagra fazem parte desta ligação Na busca do progresso e do lazer, nos direitos de nossa região Unicertão e mar, sol, brisa, paixão, luar e luz da aurora O movimento linha verde que é o direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios o sertão quis te encontrar De um jeito nordestino sonhador então alguém ousou lutar Cidadão está em teu querer a construção da história Fazer do movimento linha verde uma vitória Tudo nasceu em Alagoinhas, a comunidade quis participar Verde é o sinal da esperança, nossa estrada vai chegar Márcio levantou essa bandeira e fez o povo se mobilizar Mais de 30 mil assinaturas no maior movimento popular Cidades de Araçaz e Itanagra fazem parte desta ligação Na busca do progresso e do lazer, o direito da nossa região A todas as cidades envolvidas e também ao povo lutador Linha verde é a conquista que ilumina a alma nordestina e seu valor Márcio levantou essa bandeira e seu valor Márcio da linha verde Um guerreiro incansável por uma Lagoinhas mais perto das praias A 65 quilômetros da linha verde Esse merece o seu voto 22 333 Márcio da linha verde 22 333 Márcio da linha verde 22 333 Hacilidade, dinamismo e companhia